Prosseguindo, quais são as vias? Então eu vou administrar esse fluido por qual via? A gente tem várias vias, nós somos tendenciosos a acharmos que a via é intravenosa, mas nem sempre é possível. Um doente renal, por exemplo, ele tem as veias muito difíceis, elas se rompem muito fácil, elas são muito frágeis pela doença renal mesmo. Então muitas vezes eu não consigo fazer uma fluido terapia intravenosa, tá? Então eu não consigo pegar, por mais que eu tente, eu já tentei uma pata, tentei a outra, tentei outro, fui na jugular e não consegui pegar. Ou quando eu consegui pegar aquele paciente e foi lá, conseguiu arrancar, perdeu acesso, o que acontece, são coisas do dia a dia. E eu acho que vocês gostam também que eu passe a rotina, né? O que tem no livro, então o que é ideológico, digamos assim, perfeito e o que realmente acontece, acontece, eu vou tentar pegar uma veia e eu não consigo. É um paciente muito idoso, muito desidratado, então acaba que eu não consigo e eu preciso lançar mãos de outras vias. Ai Thais, e como você faz nesse caso? Que o paciente ele é doente renal, inclusive gente, tem aula disso lá na plataforma do VET Profissional, tá? Uma aula sobre doença renal crônica nos pacientes, que é super comum, então vale a pena que vocês também vejam a aula lá. Mas voltando, o doente renal, ele combina com uma desidratação, né? Quando ele tá descompensado, ele fica desidratado. Então a gente já tem um paciente, que a maioria deles são pacientes idosos, desidratados, em que eu não consigo pegar aquela veia. É muito difícil eu pegar aquela veia, mas ele precisa ser hidratado. E aí o que que eu faço? Eu costumo lançar mão de uma via de administração de fluido, que é a fluido subcutânea. Então o que que é a fluido subcutânea? É eu pegar aquele meu paciente, levantar a pele dele e introduzir a agulha debaixo da pele e com o equipo, o soro, descer o soro pelaquela via subcutânea. Aviso o proprietário que esse meu paciente, ele vai ficar parecendo um balãozinho cheio de líquido, eu costumo administrar aqui na região lateral dele, mais no flanco. E esse, essa fluido, ela tende a descer pra barriga dele, que ela tá no subcutâneo, né? Pela gravidade ela desce. Eu até brinco, ah, ele vai ficar com barrigão aqui, mas é tudo líquido debaixo da pele, que o animal ele vai absorvendo aos poucos. Então eu lanço mão da fluido subcutânea, onde eu dou uma hidratada naquele meu paciente, as veias elas aumentam de calibre e aí sim eu consigo pegar ela pela via intravenosa, que é a via mais comum da gente fazer a hidratação. A gente também tem a via oral, então sempre eu deixo, não sempre, né? Sempre é muito tempo, mas eu na maioria das vezes deixo um pote de água pro meu paciente. Então se ele tá internado ali, eu quero que ele beba água sozinho, então eu deixo ali pra ele tentar se hidratar pela via oral. Então a via oral é uma via de administração. Quando o paciente, ele sozinho não se hidrata, eu lanço mão da sondagem, então eu faço a sonda, principalmente nasogástrica. Então eu passo uma sonda nasogástrica e hidrato o paciente pela aquela sonda, tá? Com uma nutrição microenteral eu costumo fazer nesse paciente. Pra quem não sabe como faz a sondagem nasogástrica, eu ensinei na aula também de doença renal crônica, tá? Lá na plataforma do VET Profissional tem como eu passo a sonda lá pra vocês entenderem que é bem comum, tá? Além disso, quando o paciente ele é muito jovem, muito pequeno, realmente não tem como pegar veia, é mais comum dos neonatos, então aqueles bem pequitititos é a via intraóssia. Nossa, Thais, mas intraóssia eu vou fazer fluido ali no osso? Sim, né? Não é o mais ideal, mas é o que a gente tem. Se você realmente precisa, se você tem que lançar mão, gente, ó, tem aqui um paciente, tá? Uma foto aqui de um paciente. Isso aqui é o fêmur dele, né? A gente faz em ossos longos, então esse é o fêmur. E aí a gente faz a administração, aqui também mostrando, ó, onde que a gente vai fazer a administração intraóssia da fluido trapício. Pode ser feito, tá? Não é errado, pode ser feito. Costumo fazer na minha rotina? Não, não costumo fazer. Lanço mão de outros, por exemplo, eu tento fazer uma fluido subcutânea naquele meu paciente, né? Porque intraóssia eu acredito que pode causar alguns malefícios pra ele, então eu evito. Mas se for necessário, se não tiver outro jeito, a gente, né, faz. Ou é isso ou o animal morre, então aí a gente faz. Intraperitonial, gente, essa via aqui é utilizada principalmente naqueles pacientes que fazem a hemodiálise, por exemplo, né? Ou então que precisa de uma hidratação rápida, uma hidratação que seja também segura, a gente pode administrar. Lógico, no ambiente hospitalar, tá? No caso da via intraperitonial, você vai estimular com que o peritônio absorva. Então é dentro do abdômen. Então eu vou colocar a nossa fluidoterapia, geralmente aquecida, para que ela seja absorvida pelo peritônio, que é aquela película que reveste toda a cavidade interna do abdômen do meu paciente. E outra via que você pode lançar a mão de hidratação, mas eu utilizo mais para administrar medicação do que de fato uma hidratação, é a via intrarretal. Como que eu faço isso? É a gente pega a solução, coloca numa seringa, introduz no ânus e vai administrando o soro ali dentro. O que eu costumo mais fazer é administrar, como eu falei, medicamentos. Medicamentos. O diazepam é o clássico, quando o animal está no estágio convulsivo, eu não tenho veia para aplicar medicação. Vamos supor, o paciente chegou ali naquele momento, eu não tenho veia, eu não peguei veia, ele está tendo um episódio convulsivo, eu faço diazepam por via intrarretal. Por quê? Porque absorve. O que eu quero dizer para vocês é que o reto, ele é extremamente vascularizado, então ele sim vai absorver o que a gente injetar ali. Então se eu injetar medicação, ele vai absorver, se eu injetar fluido, então soro, ele também vai absorver. Então a gente tem várias vias, não se esqueçam que nós temos que escolher qual via que nós vamos administrar a fluida naquele meu paciente. E para isso, um conceito básico que vocês precisam ter em mente é o que que é, para onde que vai esse soro? Esse soro eu coloco na veia, mas eu coloco ele na veia e ele vai ficar dentro do vaso? O que vocês acham? Vocês acham que quando eu coloquei aquele soro ali e eu desci o soro, ele vai para onde? Ele fica ali dentro do vaso ou não, ele sai do vaso? Isso, gente, quem que vai determinar é a pressão, tá? A pressão osmótica que vai determinar se o meu soro vai ficar dentro do vaso ou se ele vai para o intertício. Então a gente precisa entender que tem câmaras que vão absorver esse soro. Que câmaras são essas, né? Que compartimento, melhor dizendo? São os compartimentos presentes no líquido intracelular, ou seja, aquele líquido que está dentro da célula. Então dentro de cada célula do organismo a gente tem água, então a gente tem fluido, a gente tem conteúdo. Mas a gente não tem líquido só dentro daquela célula, a gente também tem líquido fora daquela célula. Então quando ela está fora da célula a gente tem um líquido extracelular. Nome fácil, né? Líquido intracelular, líquido extracelular. Quando nós temos uma desidratação, então quando eu falo para vocês, meu animal está desidratado, ele vai perder o líquido da onde? De dentro da célula ou do intertício, que é ali fora da célula. Ele vai perder o líquido ali fora da célula. E o que que é o intertício? Vamos vir aqui na imagem. A gente tem aquela água intracelular, então líquido intracelular, que está aqui dentro das minhas células. A gente tem uma hemácia aqui, a gente tem uma outra célula. A gente tem a água, né? Que é o líquido extracelular. No plasma, então está dentro do vaso, mas ele não está aqui dentro da célula. Ele está ali andando, digamos assim, entre as células. E a gente também tem o líquido extracelular do intertício, que é o que? Fora do meu vaso. Então que fica rodeando essas células fora do vaso. Isso é importante vocês entenderem por quê? Porque quando eu tenho uma desidratação, eu vou perder o líquido intersticial. Então aquele líquido que está ali rodeando as células, mas não está dentro do vaso, é o que eu vou perder. Quando eu falo que eu tenho uma hipovolemia, ou seja, aquele meu paciente está em choque hipovolemico, aquele meu paciente, ele apresenta uma hipovolemia, eu vou ter uma perda de conteúdo intravascular. Então de dentro do meu vaso, aquela água que está dentro do vaso que vai ser perdida. Então isso se chama hipovolemia. Então desidratação, gente, é diferente de hipovolemia. E isso vai ser mandatório quando eu quiser repor. Porque quando eu tenho uma hipovolemia, eu vou escolher um tipo de solução para poder injetar nesse paciente. Geralmente é o coloide. Ou então uma solução salínea, hipertônica, a gente também pode utilizar. Por quê? Gente, a água, os líquidos, né? Elas saem do meio, sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Então a água ou o líquido, ela permeia. Então ela sai do vaso, vai para o intertício, sai do intertício, vai para o vaso. Então ela sai de um compartimento e vai para o outro. Sempre buscando o equilíbrio. Quando a gente coloca, por exemplo, dentro de um vaso uma solução muito concentrada, então uma salina hipertônica, o que que acontece? Dentro do vaso vai ter muito íon sódio, então vai estar muito concentrado. Então o que que a água, o que que tende a fazer? A puxar, entre aspas, aquela água do intertício para dentro do vaso. Então eu vou tirar aquela água que está ali rodeando as células fora do meu vaso e ela vai tender a vir para dentro do meu vaso. Então essa movimentação que vai ser determinante de acordo com o que eu tenho em cada solução. Então o que que eu tenho em cada soro? Se eu tenho uma solução muito concentrada e eu estou injetando ela no vaso, vai puxar a água do intertício para o vaso, tá? E a mais aí, consequentemente, eu vou aumentar a volemia daquele meu paciente. Porque a volemia é o que? Aquele líquido que está dentro do vaso, tá? Que é o que é perdido quando o animal está em choque hipovolêmico. Quero assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nosso canal.